Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal do Mini E mano, hoje como vocês podem ver o título, eu vou pra minha casa nova Galera, eu falo casa nova porque pra mim é uma casa nova Mas não que ela seja nova, que acabou de construir, não, não é nada disso É nova pra mim, porque eu vou começar a morar lá agora Se você não assistia meus últimos vídeos, em algum dos vídeos eu falei pra vocês que eu ia morar com meu pai Só que meu pai não mora aqui no Brasil, ele mora no Paraguai E galera, hoje a gente vai pro Paraguai Só que a gente não vai direto, porque dá umas 10 horas, acho, 11, por aí Tem uma irmã pequena e ela não aguenta, chega uma hora que ela começa a chorar, ela começa a ficar chata Aí a gente vai passar no hotel, dormir lá No outro dia a gente vai, daí vamos chegar no Paraguai Acho que a gente vai ficar em Cianorte, acho que é isso Mano, dá muito trabalho ir até lá, porque é muito cansativo, é muito longe Na viagem, mano, eu vou editando meus vídeos daqui lá Eu espero que no hotel eu tenha Wi-Fi, porque daí eu posso upar meus vídeos Mas se bem que com o canal parado ele não está tão ruim assim, graças a Deus Mas eu não queria deixar ele parado Mano, eu vou esperar meu pai chegar, que ele foi no mercado Eu vou tomar o café, vou arrumar as coisas que tem que arrumar E vamos partir para a estrada Ah, mas antes tem que guardar as bicicletas, porque ela não vai com a gente Porque ainda, lá pelo dia 15, a gente vai voltar para o Brasil Vai ficar mais uns dias aqui E depois a gente vai voltar para o Paraguai Porque daí eu vou começar a morar lá de verdade Então galera, eu vou arrumar tudo que tem que arrumar Tomar café, guardar as bicicletas Aí eu volto com vocês já na estrada Partiu Vamos comer, né? Mano, agora eu já almocei Agora nada melhor do que tomar um sorvetinho, né? E vou seguir viagem Porque acho que é quase 10 horas até lá E é muito longe Então vamos para dentro do carro de novo Porque ainda tem chão Tem, acho que, 600 e poucos quilômetros Então vamos para dentro do carro de novo 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 Mano, eu acabei de chegar aqui no hotel, mano É muito cansativo Não sei quantas horas eu fiquei dentro do carro Agora eu tô explorando aqui porque tem uma piscina E sabe, né? Quando o pobre chega a algum lugar que tem piscina Tem que ver, né? Galera, como vocês viram Tá fechada a entrada pra piscina Mas amanhã de manhã eu vou acordar, mano Agora eu vou tomar um banho Eu vou descansar porque eu tô muito cansada E meu pai mora no Paraguai A gente tá no Paraná ainda Então tem bastante tempo de viagem ainda Então, galera, eu vou dormir, vou descansar E amanhã eu volto com vocês pra mostrar a piscina Mas antes eu vou mostrar o quarto que a gente tá Eu quero mexer deitada E aqui é o banheiro, mas estão usando Mano, eu tenho até o wi-fi aqui, mano Eu vou morar aqui agora Vou comer meu Kit Kat aqui E vou tomar um banho E vou descansar, mano Mas eu queria morar aqui Eu gostei de ficar em hotel Então, rapaziada, vou tomar um banho aqui E vou descansar E amanhã eu volto com vocês Pra tentar mostrar a piscina Se tiver aberta, né? Eu ia ter um negócio pra lavar a bunda Ih, molei, ó Quando você vai cagar Não precisa nem se limpar Só jogar água Acabei de descobrir Que tem uma sacada aqui Mas do mesmo jeito Não dá pra ver a piscina daqui Mas lá no elevador Quando tá subindo Tem uma foto lá de uma piscina Só que é bem pequenininha Eu acredito que não seja a piscina que tem aqui Porque, tipo, o hotel é muito grande E quem é o dono Não pensou bem em fazer, né? Porque um hotel desse tamanho Fazer uma piscininha desse tamanhinho Não dá, né? Mas, mano, a vista daqui é daorinha até Eu achei que a cidade é muito pequenininha Por ser no Paraná No norte do Paraná Era pequenininha Mas não é nada, mano Até que é grandinha Olha aqui a visão que tem É que agora tá de noite, né? Pela câmera É difícil de ver Mas amanhã de manhã eu acordo E mostro tudo pra vocês daqui E, mano Eu vou tentar mostrar a piscina Eu vou tentar até entrar na piscina Agora a minha irmã sai do banho Vou tomar um banho Vou descansar Porque, galera É muito cansativo Pra gente ir direto do Paraguai De Curitiba pro Paraguai, mano É quase Dezesseis horas de viagem direto Então não dá, mano É muito cansativo Aí meu pai tinha um casamento pra ir aqui Só que ele não vai poder ir Então ele passou aqui Falar com o amigo dele Dar um abraço no amigo dele E a gente aproveitou pra dormir aqui Aí amanhã de manhã a gente segue e viaja Então vou tomar meu banho Vou descansar E amanhã de manhã eu volto com vocês Bom dia, rapaziada Acabei de acordar aqui, mano Agora eu vim ver a piscina Lá na fotinha tava mostrando que era pequena Vou ver agora Ah, não é pequena Mas também não é grande Infelizmente eu não vou poder entrar Por causa que eu já vou pro Paraguai E seguir viagem E a piscina só abre dez horas Agora ainda é E agora são nove horas Então... Mas minha irmã tá falando que tá aberta Eu não sei Mas galera, eu vou tomar um café ali E depois eu vejo se eu vou poder entrar na piscina Ou se eu vou seguir viagem pro Paraguai Eu sei que eu fiquei assistindo até tarde E o YouTube Em vez de eu dormir e descansar Eu não descansei Agora eu tô com sono Agora, mano A gente vai pegar a estrada de novo Mais nove horas de estrada, mano E eu não quero pegar tudo isso O lugar nunca chega Mano, acabei de comer um pratão de comida Porque eu tava morrendo dentro de fome Agora só falta atravessar a ponte E tá no Paraguai Só que anda mais quatrocentos quilômetros Pra chegar na casa do meu pai Então, mano Vai demorar muito Vai demorar muito ainda Vou fazer o quê, né? Vamos pegar a estrada de novo Água E o sujo Mato Grosso do Sul Mano, eu tava dormindo aqui já Aí eu comecei a escutar um foguete Eu achei que não era nada não, né? Aí eu acordei pra ver A gente parou aqui E tem uma manifestação É só comigo que acontece essas coisas Sai da rua que eu quero passar Sai Sai fora Mano, que raiva, velho Eu tô louco pra chegar logo E o que acontece? Manifestação Agora, não sei quanto tempo que vai ficar parado isso daí, né? Vamos ter que ficar aqui Mano, eu já cheguei aqui faz um tempinho Mas é que daí a gente chegou Foi comer Eu fiquei um pouco com meu pai Com as minhas irmãs E, mano, eu tô muito cansado, velho Agora eu vou tomar um banho E vou dormir Aqui minha madrasta tem um MacBook, mano Aí eu perguntei pra ela Se eu podia editar meus vídeos por lá Porque lá tem o iMovie E eu sei editar pelo iMovie Só que eu não tô conseguindo editar direito, velho Por causa que eu não tô conseguindo passar os vídeos Do celular pro computador Mas eu vou procurar no YouTube Como que faz isso Porque certeza que deve ter lá Mas agora, mano Eu vou dormir Porque eu tô morrendo Mas eu vou tomar um banho E se vocês quiserem que eu mostre a casa onde eu tô Do meu pai Comenta aqui embaixo que eu vou trazer A piscina eu vou trazer bastante vídeo lá Porque eu vou comprar uma capinha de água Então eu vou trazer bastante vídeo pra vocês Então, rapaziada Agora eu vou tomar meu banho Deixe seu like no vídeo se você gostou Se inscreve aqui embaixo no canal Então esse foi o vídeo, galera Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal E comenta o que você está achando dos vlogs Então foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado Espero você ir do outro lado da tela Aqui no próximo vídeo, hein Valeu, falou e fui!